Papai Noel Papai Noel Papai Noel Não sobe na favela E lá no morro também tem garotada Fechei meu camaco na janela No outro dia não tinha nada Patinete lá no morro É um carro de vassoura Outra parte de Goiabala Patinete lá no morro É um carro de vassoura Outra parte de Goiabala Papai Noel Não sobe na favela E lá no morro também tem garotada Fechei meu camaco na janela No outro dia não tinha nada Patinete lá no morro É um carro de vassoura Outra parte de Goiabala Patinete lá no morro Patinete lá no morro É um carro de vassoura Dos dedos de nosso senhor A paz Amanheceu Sobre o país O povo até pensou Que já era feliz Mas só porque Pra todo mundo pareceu Que o menino Deus nasceu 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 Então Que o menino Deus nasceu